E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais Summer Car, galera. Vou deixar o nosso carrinho aqui já esquentando, né? Porque, cê sabe, o motorzinho carburado precisa aquecer. É um saco. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Bom, vamos dar uns rolê por aí, vamos ver o que acontece, porque hoje, quarta-feira, não tem muito, né? As competições acontecem só no final de semana e... A gente nem tá preparado ainda pras competições, porque falta de salão, o Santo Antônio. Ele podia mandar botar o Santo Antônio de uma vez, né? Dinheiro agora eu já tenho. Pois é, cortou na dúvida. Enfim, vou dar uma passadinha no mecânico pra dar uma olhada nisso também. Rapaz, olha o que eu achei aqui. Só os malucos. Eita, sai de mim, bicho. Ih... Ah, o Suski tá com ele de novo. Não era pra ela estar ali. Eu já tinha feito o estrago ali, hein? O que será que aconteceu pra ela ter voltado pra esse maluco? Ah, galera, vai ser o seguinte, eu vou acabar com a raça desse cara. Eu nem sabia. Vou deixar tudo aqui, puxo o freio. Vamos ativar o... O nosso Turo, porque a gente vai precisar. E vamos acabar com ele. Tipo, eu já tinha feito o negócio de socorrer ela, tá ligado? E eu não sei porque que ela voltou pra ele. Mas, né? Ok. Vamos provocar o tiozinho, então. Vai dar asneira. O maluco começaram a treta. Lá vão eles se matar. Eita. Ih, vai bugar? Não, não vai bugar, não. Ih, vai bugar. Não, eles vão sair. Ih, sai da frente. Nossa senhora. Olha lá. Eita, mas eles gostam de bater com os carros, hein? Tá, vamos se preparar que o bicho vai pegar. Nosso turbo já tá ativo. Já tamo pronto aqui. Beleza. Se eu não me engano, eu tô com a pressão máxima. E é essa pressão mesmo que eu vou deixar. Agora, tomara que eu não estoure o carro. Porque a coisa vai ficar tensa. Vamos pra cá. Eu nem sei onde é que esses malucos foram parar, velho. Ih, eu sei que eles vão vir pra cá ainda. Eles pegam e fazem um zerinho muito louco aqui. Vira. Vira. Vamos preparar tudo. Ai, é. Achei que eu ia bater. Achei que a serva batia. Esses caras vão passar por aqui voando. E vamos fazer um zerinho ainda. É, são tudo muito louco. Vamos se matarem antes, né? Cadê? Cara, eu tenho combustível, velho. Ah, meio tanque tem. É o suficiente. Volta isso aí. Ué, o que que tá acontecendo com o turbo? Olha lá, ó. Ih, rapaz. Agora o bicho pega. Mano, já tamo ainda na perseguição dos malucos aqui. O problema é que agora o azul tá junto. Oi. Eita. Isso vai dar muito ruim. Cadê o 4x4? 4x4. Cara, vai ser muito tenso fazer isso aqui. Porque... Ah, o maluco tá bem na minha frente, velho. Como é que eu vou fazer? Lascou. Vamos, 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 tio. Vai. Não tive escuro. Eu vou passar ele. E vou não perseguir o amarelo. Porque o amarelo é o... É a treta, né? Ai, ai, ai. Só que o carro já tá dançando, mano. Nossa. Ai. Ah. Nossa senhora. Fui na perseguição e deu errado. Ah... Rapaziada, a perseguição deu muito errada. Acabei me arrebentando. Ixi. Bom. Não tem muito, né? Bati feio. Me quebrei. E o que aconteceu com a minha motinha? Porque a minha motinha não tá funcionando. Agora tá. Beleza. Bom. Vamos lá ver o estado que ficou o carro, né? Porque... A porrada foi bonita. E eu entrei no modo a motinho sem o volante. Pera aí. Pera aí. Olha pra outro lado. Não. Tem que sair. Aí. Agora sim. Agora nós ativamos tudo. Cara. Do nada. O carro deu um bump aonde não tinha bump pra lá. Mas foi do nada. Não tinha elevação ali pro carro saltar. Nossa, a motinha tá de tanque cheio. Agora eu tenho que descobrir o que aconteceu. Mas beleza. Faz parte. Acontece. Se ferramos. Vamos lá com essa motinha aqui. Pena que eu não tô com a cava aqui pra ir mais rápido, né? Mas beleza. Essa aqui ajuda também. Só que eu tô sem o capacite, né? Tem esse detalhe ruim. Pode vir uma vez pra nos olhos do cara aqui. Ah, vamos lá. Eu espero que eu não tenha quebrado o vidro. E se eu quebrei o vidro, aí é uma nota pra reinstalar aquela coisa. Ah, só o que eu espero. É entortado a suspensão, né? Entortou a suspensão. Aí já viu, né? Aí tamo mais que ferrados. Ah, aí vai uma nota pra consertar. Que maravilha, hein? Cara, onde é que tinha bump aqui, velho? Não tinha bump. Não tinha onde pular aqui, mano. Que ódio. Isso. Para-choque. Ui. Quebrou o vidro. Que legal. Que legal. Agora ferrou geral. Nossa. Nossa senhora. Tô com a bateria ainda aqui? É, desencaixou a bateria. Barbaridade. Ah, não acredito. Eu não acredito. Persecção deu completamente errado. Beleza. Bom, vou catar os pedaços do carro, né? Começando pelo que tá lá na frente. O para-choque. O para-choque não. Ou é o para-choque? E nem sei o que que é aquilo ali. Ah, não. É o... Como é que é o nome mesmo? Paralama? É. Acho que é paralama. Agora eu já esqueci o nome disso aqui. Não vou lembrar. Ah, se não a gente vai parar o outro. Cara, o carro tava desamassado. Tava inteiro. Tava tudo certo. Inacreditável. O outro lado do carro e o capô vieram parar... Do outro lado da estrada, mano. Como assim, velho? Ai, ai. Eu queria... Ver o replay do negócio, mas não tem o replay. Queria vir por fora pra ver o que que aconteceu. Ah, despedaçou com o meu carro. Meu carro inteiro. Zero. Não tô acreditando. É, rapaziada. Tava procurando aqui, mas não achei... Para-choque dianteiro do carro. Não sei onde vou parar. Perdi esse para-choque. Bom, de qualquer jeito, eu tenho que tirar agora isso daqui daqui. Para ver se o carro vai funcionar, né? Deixa eu ver qual é o tamanho da chave disso aqui. É oito. Cara, tomara que o carro funcione. Tipo, ele não bate... Ah, ainda tem mais a questão da mosca. Maravilha. Não tem nenhum capacete aqui. Ah, isso vai ser bom demais, hein? Bom, a bateria tá instalada. As peças que eu encontrei estão parafusadas. Vamos botar o capô de qualquer jeito. E vamos ver se esse carro vai funcionar. Ah, deixa eu botar isso aqui pra dentro, porque se não funcionar, nós vai como, né? De morte, hein? Solta aí. Abre. Pega, rapaz. Oh, caramba. Difícil, hein? Nossa. Subi no carro. Tá. Vamos botar lá. Vamos ver agora como é que vai ser. Ó. Talvez funcione. Ah, funcionou. Agora a questão é... O carro tá torto ou tá alinhado? Eu não faço ideia. Nós vamos descobrir... Bom, mara que esteja alinhado. E aí? O carro tá alinhado. Ah, bom. Cara, é o seguinte. Vou voltar pra casa, né? Vou pra minha casa de campo, que é mais perto. Ou já levo o carro pro mecânico. Não sei nem que horas é isso. Hum... Não vai dar tempo. Vamos. Nossa, o maluco tava ali do nada, hein? Vamos pra casa. É que eu tô com o carro arrebentado mesmo. Vamos surrar, né? Vamos apertar o carro aqui. Ai, ai, ai. Vai, deixei a motinho lá, né? Azar. É pra a gente dar um jeito nisso. Caraca. Uuuuh, de novo não. Uaaaaa. Só o que me faltava. Uaaai. E aí, puxa o freio de mão. Aaaaai. Ah, tô com o carro quebrado mesmo. Não vou me importar muito, não. Ah, agora que eu vi que eu tô com o tracionado nas quatro. Por isso que o carro respondeu tão rápido. Ah, por isso que o carro tá com essa resposta. Arrancando muito porque eu tô tracionado nas quatro rodas. Nossa senhora. Ei, ei, ei. Eita, perdi a outra parte do carro. Ah. Tá. Tá. Tira. Onde é que foi parar? Caraca, mano. Não sei onde eu vou parar essa parte do carro, não. E o busão vem reto aqui? Não, né? O busão dobra. É, o busão dobra. Mas depois eu procuro essa parte do carro. Azar. Achei. Achei. Vamos ali pegar. Pelo menos em casa a gente checa. Coelho inteiro ou não a gente checa. Eita. Pronto. Vamos nessa. Baixa. Aí. Bora. Queimar pneu com total. Queimando a terceira, hein? Olha isso. Ah, vou mandar fazer... Vou mandar fazer uma geral nisso aqui. Tá todo acabado. Eita. Pronto. Legal. Sensacional. Desliga. Eu não tô acreditando que agora eu capotei o carro. Não, e pra piorar perto de uma árvore, né? Bem fácil de desvirar. Ai, ai. Onde é que era o negócio, irmão, Jota? Aqui. Empurra. Vai, 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 vai. Vamos empurrar. Tirar bem. Tá. Agora foi empurrar aqui, né? Cara, acho que ficou dentro do carro as partes dele. Não tenho certeza. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Tá, tá. Aqui. Vamos voltar a puxar. Nossa, só me arrebentei. Saí pra fazer uma única coisa e consigo me matar. Ih, ferrou. Vai pegar ou não? Bah, que susto. Achei que não ia funcionar. Vambora. Tomara que eu não tenha entortado. Mas vamos descobrir. Dino. Ué, aqui caiu agora. Só que falta ter caído a correia, né? Bom, se caiu a correia, nós já vamos descobrir. Vai aquecer rapidinho. Ou caiu a parte do lateral de novo. Não, caiu a parte do lateral de novo. Já estaria aquecendo. E não tá. É, lascou. Tá bom. Vamos botar nosso carrinho destruído aqui. Nossa garagem. Ô, vira aí. Vira. Eita. Quase bati de novo. Caraca, esse carro tá muito suicida, velho. Acho que esse pneu tá muito gasto. Esse pneu deve tá muito gasto. Tá, vamos botar ele pra cá. Aí. Tá ótimo. Beleza. Deixa eu ver o que eu perdi do carro agora. Foi a outra lateral? Não. Ué. Eu tinha certeza que eu escutei algum barulho. Ah, sei lá. Puxar bem essa porta. Aí. Tá bom. É isso aí, irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostar, não se esqueça. Se inscreve no canal, deixa o like e as suas indicações. Valeu e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.